Boa tarde, meus queridos! Boa tarde a todos! Esse é o canal Conhecimento e Cultura Qualezinha, um canal de variedades. E vocês sabem que uma das características aqui do canal é mostrar que você não precisa gastar muito para ter produtos de qualidade. Principalmente você que faz publicidade, que tem canal no YouTube, que faz gravações. Você que é desse meio, você pode ter produtos de muita qualidade. Você pode passar a melhor impressão, a melhor qualidade para o seu público gastando pouco. E hoje chegou para mim aqui o microfone de melhor custo-benefício do mercado. É, ele está aqui. É esse aqui, gente. A M01 da Arcano. Esse aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Esse microfone aqui, gente, ele é um microfone profissional, de nível profissional, e custa o preço de um microfone popular. Então, meus queridos, esse microfone é largamente utilizado aí por pessoas que têm estúdio de gravação, estúdio de publicidade, e também por youtubers, né? Então, gente, vamos conhecer o Arcano AM01. Esse microfone é campeão de custo-benefício, o microfone condensador profissional de melhor custo-benefício. Você não vai achar nenhum mais barato do que ele no nível de qualidade que ele tem. É um microfone condensador cardioide com um diafragma de 32 milímetros. Exatamente o mesmo diafragma deste microfone aqui, que é o Alctron MC410. Os dois utilizam o mesmo diafragma, a mesma cápsula, né? A mesma cápsula. E nós vamos fazer, inclusive, um comparativo dos dois. As diferenças de sonoridade. Vamos abrir aqui, já estou aqui com a minha tesourinha. Vou fazer aqui o unboxing. Então, meus queridos, vamos conhecer, aqui no estúdio, Alexandra Z, o AM01. Agora, enfim, os dois microfones campeão de custo-benefício estão aqui, né? O AMC410 e o AMC001, que é o Arcano AM01. Aqui está o conteúdo. Aqui o shock mount dele. Temos aqui o shock mount, de metal, ótima qualidade. Igualzinho o que eu tenho aqui, né? Muito bom mesmo. Aqui nós temos um manualzinho, né? De uso, ensinando, né? E vamos ver. Temos aqui a nota, né? Temos aqui também, vamos ver. Temos aqui. Ah, tá, esse aqui é dos correios. Aquela propagandinha que sempre vem, né? A silica gel, né? Silica gel. E... E aqui está ele. Aqui está ele, o Arcano AM01. Aqui... Aqui está ele, gente. Arcano AM01. O famosíssimo... Esse é o microfone XLR mais popular da Arcano. E ele é o mesmo Alctron MC001. Só que... Os que vêm para o Brasil são... Levam a marca da Arcano. Os que vêm direto da China... Vêm com a marca Alctron. A única diferença é essa. Então, meus queridos... Como eu sempre faço aqui... É... Como eu sempre faço aqui no canal... Eu gosto de comparar com áudio puro. Sem tratamento, né? Então, eu vou remover os filtros... Que eu estou utilizando aqui no MC410. Eu vou retirar todos os filtros... E vamos ouvir o áudio limpo... Do MC410. E depois a gente passa para o AM01. E vamos fazer um comparativo. Lembrando que os dois utilizam... A mesma cápsula. 32 milímetros. Mas você pode ver, né? Você pode ver uma coisa... A construção é diferente. Né? Olha aí. A construção é diferente. O peso é mais ou menos o mesmo. Mas esse aqui é mais comprido... E essa parte aqui... A grade, né? Que encobre a cápsula... Ela é menor. Né? Ela é menor. Essa aqui... Ela é mais larga... E... E mais aberta. Então, eu vou remover os filtros agora. Aí vocês vão perceber... Quando eu entrar no AM01... Que o áudio não é igual. Bem, então eu removi todos os filtros. Agora você está ouvindo o áudio... Do MC410... Limpo... Sem nenhum filtro. Né? Inclusive vamos... Vamos ver... Inclusive o nível de ruídos, né? Agora você pode perceber... Principalmente se você escutar com fone de ouvido... Se você estiver ouvindo esse vídeo com fone de ouvido... Você vai perceber o nível de ruídos do... Do... Do MC410. Aí... Eu vou agora... Passar para o Arcano AM01. Também com o áudio totalmente limpo... Sem nenhum filtro. E a gente vai... Perceber a diferença... Inclusive de ruído. Será que ele tem mais ruído do que esse? Esse aqui... O nível dele de ruído é bem baixo, né? Vamos... É... Agora passar para o AM01. E vamos... Ver a diferença. Como que... Como que se comporta... Em relação à construção... A grade, né? Aquele uso... Em que... Elas... Alteram... A sonoridade do microfone. Vamos lá? Manda aí! Bem, meus queridos... E aqui está... Né? O... Arcano AM01... Totalmente... Limpo... Sem filtros... E... Vocês podem... Perceber uma coisa... A... A pressão sonora... Né? Eu... Não mexi na interface... Está com... Exatamente 50% de... De pré-amplificação... E o volume do sistema... E o volume do sistema... Está em 50%... Não... Eu me perdi aqui... Desculpe... O volume do Windows... Está em 80%... Para vocês... É... Verem que... Uma coisa... É... Os dois têm em comum... Né? O Alctron... MC410... Esse aqui... A pressão sonora... É a mesma... Mas o... A sonoridade... É diferente... Vocês podem perceber... Que não... Que a sonoridade muda... Então, meus queridos... Agora... Eu vou habilitar... Os filtros... Que serão exatamente os mesmos... Do MC410... É... Eu vou mostrar aqui... Veja que... Eu ainda nem... Adicionei... O... O AM01 aqui... Né? Olha só... Está... Como se fosse... O MC410... Eu simplesmente... Desconectei... O MC410... E coloquei... O AM01 no lugar... Então... Eu vou habilitar... Exatamente... Os filtros... Que eu estava usando... No... MC410... Na primeira parte do vídeo... Redução de ruídos... Filtro de ruídos... Compressor é esse aqui... Ó... Equalizer... Limiter... Bem... Agora você está ouvindo o áudio tratado... O áudio tratado... Exatamente... Igual... É... Igual... O MC410... O que vocês acharam? Bom, gente... É... É interessante, né? Porque... Preço... Preço realmente não é... Garantir de qualidade... E também... É... Você... Não pode assim... Classificar um produto pelo preço... Você pode conseguir um produto mais... Barato... E de melhor qualidade do que o mais caro... E a conclusão que eu chego é o seguinte... É... Em matéria de qualidade... O... O AM01 e o MC410... Praticamente empatam... Né? Praticamente empatam... É... É... A faixa de preço, assim... É muito próxima... Né? O AM01, enquanto... Estava disponível, né? Ele... Estava ali na faixa de 350 a 400 reais... Enquanto que o MC410... Você acha ali por volta de 430... 420 reais... 450... Né? É nessa faixa... Mas... Importado consegue até menos... Até por 300 e pouco... 320, 340... Né? 350... A mesma coisa... O MC001... Que é esse aqui... Né? Então, meus queridos... A diferença de sonoridade... Se dá pela construção... E pela... Grade... Né? A grade... Que... Que... Que envolve a cápsula... O MC410... Ele tem uma... Uma grade... Mais aberta... E maior... Né? A grade dele é maior... E é mais aberta... Enquanto que a do... AM01... É mais fechada... E... 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 E menor... Mas é a mesma cápsula... Mas isso dá diferença de sonoridade... Mais a qualidade... É... É a mesma... Tanto é que a pressão sonora é igual... Né? É a mesma pressão sonora... Eu não precisei mudar nada... Né? É... Eu posso usar a mesma pré-amplificação... O mesmo volume de... De... Né? Do sistema... Eu não preciso aumentar nem um... Um dedinho lá na interface... Para poder utilizar esse aqui... O que é que... Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer uma nova configuração... De filtros... Né? Porque essa configuração aqui... Ela é ideal para o MC410... Mas como a sonoridade do AM01 é diferente... É... É... Eu tenho que fazer uma... Uma configuração para ele... Né? Uma configuração para que fique... Adequada a sonoridade dele... Né? Uma nova... Uma nova... Uma nova... Configuração no compressor... Basicamente é isso... Mas... É... É... Microfones condensadores mais baratos... Eles tendem a... Tem um domínio de médios... Né? Tendem a ter um domínio de médios... E menos agudos e menos graves... Mas... Eu acho... O áudio desse aqui bem equilibrado... Em matéria de agudos... Eu percebi que o... O MC410... Ele tem mais riqueza... Um pouquinho mais presença de agudos... Do que esse... Né? Ele tem... Um pouquinho mais... De presença de agudos... Mas... Esse aqui também tem... Né? As frequências altas bem definidas... Então... É um microfone que tem uma... Uma cápsula de 32 milímetros... Muito boa... Tem... As frequências... Pega de 20 a 20... De 20 Hz a 20 kHz... Né? Então... Pega todas as frequências... Então... Todo microfone de 20 a 20... É microfone profissional... Para estúdio... Então... Por isso que eu digo... Esse aqui... É o... Mais... É... O mais barato microfone profissional do mercado... Bom... No momento não, né? No momento é o MC410 mesmo... Porque ele está em falta... Porque ele está em falta... Eu consegui esse aqui... Novo... Eu consegui... Mas... É... Na loja Discovery... Que é representante oficial da Arcano... Ainda não está disponível... Ainda não está disponível o AM01... Na loja oficial da Arcano... É... Outro detalhe... Esse... O AM01 também é um microfone XLR... Que necessita de Phantom Power, né? Então... Altamente recomendável... Para quem já tem uma mesa... Né? Já tem um... Uma interface... Para estar... Né? Utilizando... Mas necessita de Phantom Power... Alimentação Phantom Power... 48V... Para funcionar... E... Ainda não está disponível... Para venda na loja Discovery... Né? Chegou esse aqui para mim... Mas a... Na loja Discovery... Ainda não está disponível... Porém... A versão USB dele... Que é o pretinho, né? O AM Black... Já tem... Né? Já tem... Já está disponível... Eu vou mostrar aqui para vocês... Vou mostrar aqui... Rede Discovery... 18 anos... 18 anos... Vendendo os melhores... Produtos... Custo-benefício... Frete grátis... Nas compras acima de 499 reais... Então vamos ver aqui... É... Vamos ver em geral aqui, né? Condensadores dinâmicos... Microfone de lapela... E... Veja que tivemos reposição... Está aqui, ó... Gente... Essa aqui é a versão USB dele... Basicamente... É o AM01... Na versão USB... Né? Olha aqui... Já está disponível de novo... Tinha... Estava esgotado... Mas já está disponível... É... É... É um microfone muito bom... E... É... É... Eu diria que é o... O mais... O mais famoso da Arcano... Né? É... Esse aqui... E o Black... São os... Os mais famosos... São amplamente utilizados... Aí por youtubers... Né? Os youtubers... Amam esse microfone... Seriamente... É... Que é uma opção melhor ainda... Esse aqui... Ó... Aqui é o Arcano Tzion... Né? Esse aqui tem o botão de ganho aqui... Né? Que o Black não tem... Mas... Basicamente... É... É bem... É parecido... E é mais barato ainda... E aqui é uma opção interessante... De... XLR... Microfone XLR... Que já está disponível também... Vamos ver aqui... Mas esse aqui ainda não chegou não gente... Mas quando estiver disponível... Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo... Viu? Eu vou colocar aqui na descrição... Quando o AM01 estiver disponível... Eu vou colocar uma alerta aqui... Aqui está... A Delec White já tinha acabado... Chegou de novo... O Shack Ahead também já tem... Né? Olha aqui... Ah... Esse aqui ó... Esse aqui eu altamente recomendo... É o Pali Grey XLR... Que já está disponível novamente... Olha aqui... A versão XLR... Versão... O Phantom Power... Esse... Eu recomendo... É... Ele estava em falta, né? Eu recomendo porque... Eu já tive um... Eu já fiz review dele... Está aqui no canal... Já fiz um comparativo dele com... Com... Com o outro que eu tinha... Que era o Bering C3... E vocês podem... Procurar aqui no canal que... Aliás eu vou deixar aqui na descrição... Na... Na tela final... Na tela final eu vou deixar aqui... O... Comparativo do Arcano Pali Grey... Com... O Bering C3... Você vai ver... E... Esse microfone aqui... É um ótimo... É... Uma ótima opção... Para quem... Já tem aí... Um... Um... Um pré-amplificador... Uma... Uma mesinha de som, né? E está atrás de um microfone condensador bom... Mas... Está com o orçamento apertado... Né? Está com pouco dinheiro... E... Eu não vejo opção melhor do que essa aqui não... Lembrando que ele não tem essa qualidade... Né? Essa clareza de frequências... Que nem tem o AM01... Que nem tem o AMC410... Mas tem uma qualidade muito decente... Vocês podem ver no vídeo... Que eu vou deixar aqui... Na... Na... Na tela final aqui... E vocês vão poder conferir... Um... Um... Vídeo comparativo dele com o Bering C3... E... E para concluir, né? É... Outro microfone também muito famoso... Muito... Muito utilizado, né? Por estúdios... Por youtubers... É o Bering C1... E... Fazendo aí uma análise... Se eu tivesse o Bering C1 aqui... Eu ia fazer um comparativo dele com o Bering C1... Porque... A qualidade no geral... Deste... Arcano AM01... É superior ao Bering C1... E quanto custa o Bering C1? Na faixa de... 560... Até 650 reais... Acho que até... Acho que até de 700 reais... Né? Então... Em média... Custa mais ou menos... 200... 250 a mais do que esse aqui... É... E... O... Arcano AM01... Dá de lavada no Bering C1... Não estou dizendo que o Bering C1 seja ruim... Não é... Não é... Inclusive os microfones da Bering... No passado já foram os melhores custo-benefício... Mas hoje não... Subiram muito... E... Hoje temos opções... Bem melhores... E... A preços mais baixos... Então... Meus queridos... É... Vale a pena... Vale a pena... É muito... Muito bom mesmo... Muito bom mesmo... Então... É... Não esqueça de... Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito... Ative o sininho para receber as notificações... Né... E... Quando... O AM01 estiver disponível na loja Discovery... Vai ter um alerta aqui na... Na... Na descrição... Eu vou deixar aqui... Né... Já disponível... Né... Mas enquanto não está... Tem outras opções lá... Bem interessantes... Né... Inclusive a versão USB dele... Que já está disponível novamente... Então... Meus queridos... Não esqueça de deixar aquele joinha... Para elevar esse canal cada vez mais... Paz e luz a todos... Beijos... Em... A... Eu... É... Mas...